E após o temporal impasse sobre interdição do sambódromo, ensaios técnicos aditaram a passarela do samba neste final de semana. Na tela. Interditado na última sexta pelos bombeiros por pendências relacionadas à segurança, o sambódromo foi liberado para a realização dos ensaios técnicos após vistoria realizada na tarde de sábado. O evento ocorreu normalmente. Como é de costume, os foliões estão lotando todos os setores do sambódromo. Os ensaios começaram este mês e vão até 12 de fevereiro. Muitos camarotes já estão em pleno funcionamento. Algumas celebridades já estão marcando presença. Um deles foi o jogador Atirson, que levou a família no camarote do Flamengo.